Salve, salve meu estudante ninja, tudo bem com você? Eu sou o professor Francisco Souza e trago hoje para o canal uma questão de geometria plana que caiu em uma das provas da FUVEST. Vamos lá para o anunciado? Na figura, o triângulo ABC é equilátero de lado 1 e ACDE, AFGB e BHIC são quadrados. A área do polígono DEFGHI vale. Bom, vamos analisar a nossa figura aqui. Ao centro, a gente tem o triângulo ABC, que é equilátero de lado 1. Em cada lado desse triângulo foi montado um quadrado. Os quadrados aqui que ele cita, CDE, AFGB e BHIC. E além dessas figuras, a gente tem mais três triângulos aqui. São formados aqui os triângulos CDI, AEF e BH. Então, vamos começar pelo nosso triângulo aqui. Figura central aqui, que eu vou chamar de A. Eu vou calcular a área A, que vai ser a área de um triângulo equilátero ABC. Qual é a fórmula que a gente utiliza para calcular a área de um triângulo equilátero conhecendo a medida do seu lado? É essa daqui, L² vezes a raiz de 3 dividido por 4. O problema diz que o lado é 1. Beleza, o lado do triângulo mede 1. Então, vamos substituir o 1 aqui. Ficamos com 1² vezes a raiz de 3 dividido por 4. 1² dá 1, que multiplicado por raiz de 3 dá raiz de 3. Então, a área A, que corresponde à área do triângulo equilátero, é igual a raiz de 3 sobre 4. Beleza? Bom, então vamos aqui agora para essa outra figurinha, para o quadrado. Observe que o quadrado, o lado dele, coincide com o lado do triângulo central aqui, ABC. Bom, isso faz com que a gente possa trabalhar da seguinte forma. Eu vou chamar de B a área, né? Trata-se de um quadrado, ACDE. A fórmula para calcular a área do quadrado é a medida do lado ao quadrado. E como a gente já acabou de ver, o lado dele é 1, porque coincide com o lado do triângulo equilátero. Então, colocando o valor 1 aqui no lado, fica 1². Então, a área B aqui é igual a 1. Só que existem outros dois quadrados, pessoal, que são exatamente iguais ao quadrado ACDE, que são os quadrados AFGB e BHC, porque os lados dele também coincidem aqui. Um dos lados de cada um deles, né? Coincide com o lado do triângulo equilátero. O lado BC aqui, ó, que coincide com este lado do triângulo equilátero. E o lado AB, que coincide com este lado do triângulo equilátero aqui. Então, esses outros dois quadrados a gente pode chamar, então, de B. Então, a gente sabe aqui, ó, que essas três áreas são iguais. Aí, o que é que a gente pode deduzir daqui? Eu posso dizer que essas três áreas juntas correspondem a 3B. E como a área B é igual a 1, então, essas três áreas juntas totalizam 3, beleza? Eu vou chamar um desses outros três triângulos aqui de C, tá? A gente vai calcular a área do triângulo isósceles. Tá, professor? Mas como é que o senhor sabe que esse triângulo é isósceles? O lado CD coincide com o lado do quadrado, que é 1. E o lado CI também coincide com o lado do outro quadrado, que o lado também é 1. Então, esses dois lados aqui medem a mesma coisa. E aí, qual é a fórmula que a gente vai poder estar usando aqui? Essa daqui, ó. B que multiplica C que multiplica seno de C dividido por 2. No caso aqui, B e C são as medidas de dois lados conhecidos desse triângulo. O ângulo C aqui tem que ser o ângulo formado por esses dois lados. Então, vamos dar uma olhada aqui. Já que a gente deduziu que os dois lados aqui, CD e CI, são iguais a 1, porque é conhecido com os lados dos quadrados, então, a gente conhece as medidas de B e C. Falta a gente conhecer quem? A medida do ângulo C para calcular o seu seno. Mas vamos pensar aqui o seguinte, ó. Olhando para esse quadrado aqui, ACDE, os ângulos internos de um quadrado medem todos eles 90 graus. Então, esse ângulo aqui é 90. E esse ângulo aqui, ó, do quadrado B, H e C também mede 90. E finalizando aqui, ó. Este ângulo aqui, como o triângulo é equilátero, né? Os três ângulos medem 60, esse ângulo aqui também mede 60 graus. Então, ó, o ângulo C, que é o que a gente quer encontrar, é o que falta para complementar uma volta completa. E o ângulo de volta completa totaliza 360 graus. Então, a gente pode dizer que o ângulo C, ó, vai ser 360 menos as três medidas que a gente identificou aqui, ó. Menos 90, menos 90, menos 60. Só que esses três juntos totalizam 240. Então, é a mesma coisa que 360 menos 240. Então, o ângulo C é igual a 120 graus. Beleza, então, quem é o seno de 120? O seno de 120, pessoal, é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, vamos lançar agora as informações. Os lados B e C medem 1 e 1. E o seno vai ser o de 120, que é a raiz de 3 sobre 2. Então, ficamos aqui com 1, que multiplica 1, que multiplica o seno de 120, que, por sua vez, é igual a raiz de 3 sobre 2. Aqui em cima vai dar raiz de 3 sobre 2, né? Então, ficamos aqui com raiz de 3 sobre 2, dividido por 2, que é a mesma coisa de raiz de 3 sobre 4. Então, eu posso chamar esses outros dois triângulos de área C também, que são exatamente os três triângulos que a gente vai destacar aqui, ó. Os triângulos CDI, AEF e BGH. Todos eles a gente pode chamar de C, tá? A área C. Então, vamos calcular agora a junção das três áreas. É 3 que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Então, as três áreas juntas vai dar 3 raiz de 3 sobre 4. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai juntar todo mundo, certo? Vamos pegar essas três áreas parciais que a gente encontrou e vamos juntar para dar exatamente a área desse polígono aqui que a questão está pedindo. Vai ser a área A, mais 3 vezes a área B, mais 3 vezes a área C, cujos valores já estão identificados aqui. A área A, raiz de 3 sobre 4. 3, a área B, dá 3. E 3 da área C, 3 raiz de 3 sobre 4. Então, está aqui, ó. Raiz de 3 sobre 4, a área A. 3, a área B, dá 3. E 3, a área C, dá 3 raiz de 3 sobre 4. 1 raiz de 3 sobre 4, com 3 raiz de 3 sobre 4, dá o quê? E 4 raiz de 3 sobre 4, mais o 3 que restou aqui. Esses dois 4 a gente simplifica. E aí, o que foi que restou? Raiz de 3 mais 3, que é a mesma coisa de 3 mais raiz de 3. Então, a alternativa correta da questão é a letra C. E aí, pessoal, gostaram demais desse vídeo? Se você gostou, deixa teu like aí, clica no joinha para fortalecer o nosso trabalho e compartilha o vídeo aí com teus amigos, tá? E se for novo por aqui, se inscreve no Matemática Ninja e no canal do Professor Joaquim. Um grande abraço e até o próximo vídeo.